Eu tinha uma visão de pornô que eu acho que a maioria tem, que era algo cruel. Algo que, pô, você vai levar chumbo de todo jeito ali, menina. E chumbo grosso ainda. Tira um porrada e bomba, né? Exato. Era a visão que eu tinha. E a grande maioria tem. E a grande maioria das pessoas também tem essa visão. É, é um negócio, né? Pauleira, literalmente pauleira. E é pauleira mesmo. Bom, aí o Brad falou, ó, você pode vir fazer um teste, vem, conhece. Se você gostar, senão você nunca mais faz. Mas, eu falei, bom, já que eu tô aqui mesmo, pra eu saber se é isso ou não é, eu vou lá ver qual que é. Fui lá fazer o filme com o Brad, fiz a primeira cena com o Vini Burgos. Ah, o Vini, ele parece ser bem legal. Eu não conheço ele pessoalmente ainda. Mas, assim, a gente troca uma ideia, às vezes, pelas redes e ele parece ser engraçado. Ele é bem descontraído. E eu tive a sorte de pegar um ator já com... Experiente, né? Experiente, porque ele tem anos aí de experiência. E um cara que também sabe levar. Meu, a primeira cena, beleza. Falei, top. O Brad gostou também, não achei nada absurdo. Beleza. Ah, ficou babado. Vamos fazer outra. Orgia. A primeira tranquila, a segunda achou que eu queria. Orgia. Achou que você foi bem aqui, vamos logo de orgia. Orgia, pois é. Só que aí, o que acontece? Ali, eu não vou mentir pra você. Foi a primeira vez, e a única, que eu fiquei com medo mesmo da situação. Fiquei muito com medo. Por quê? Tinha lá uma matriz que tava fazendo com um ator, e o cara tirou sangue da garota ali. Foi fazer anal com ela e tirou sangue. Não sei o que causou aquele sangramento, mas eu, inexperiente, vejo o cara lá sentando a madeira nela, e depois a menina saindo sangue, que eu pensei, sou a próxima. Vai levar a rolada também. Aí eu fiquei, juro, eu virei no sofá e falei, meu, o que eu tô fazendo aqui? Eu não mereço isso, gente. Aí comecei a entrar num pânico. Cheguei pro Brad e falei, ó, Brad, é o seguinte, eu não quero fazer com aquele cara. E eu quase chorando. Aí, Brad, pelo amor de Deus. Eu não quero levar a rolada daquele cara. Não, sério. Aí ele falou, com quem você quer fazer? Aí eu escolhi lá os caras que eu tinha que fazer. Bom, no final, não foi nada sofrido, foi tudo... No final, eu fiz um tempo, eu achei que era uma coisa, e não foi. Foi super tranquilo. Ah, legal que você chegou no Brad. Mas eu tava com medo. Você já tinha aquela experiência, uma certa experiência, né, de poder falar. Pelo menos, não, não me sinto à vontade de fazer. Não, porque se ele falasse, não, porque eu não ia ser obrigada. Porque se eu chegasse pra ele, vai fazer com o cara lá, ele vai sentar madeira em você daquele jeito. Não, porque não. Porque tem menino aqui, não tem, né, não fala? Não. Fala depois só. Não, eu não ia passar por uma situação de sofrimento, jamais. Finalmente, a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Se você não me conhece, eu sou o Peter Joda, atualmente dono de diversos canais de sucesso no YouTube, como, por exemplo, o Inés, com quase 10 milhões de inscritos, o Peter aqui com mais de 2 milhões e meio, e vários outros canais que você já deve ter esbarrado. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo pra começar seu império YouTube, hein?